Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos saindo de Salto de Pirapora, São Paulo, vou estar levando vocês junto comigo até Pilar do Sul, esse é mais um Comigo na Estrada, e o vídeo de hoje está sendo filmado com a Eken H9R. Então se você chegou aqui e gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, mas ainda não é inscrito no canal, eu convido você a estar se inscrevendo no canal, clicando no sininho de notificações, que o YouTube está notificando você dos novos vídeos e deixando o seu joinha, que fortalece demais o vídeo. vídeo-se no canal, beleza? Beleza? Então bora lá, Baitinho-Pirói do Sul, São Paulo! E aí, Baitinho-Pirói do Sul, São Paulo! E aí, eu vou voltar, Baitinho-Pirói do Sul! E aí, eu vou me pegar, e aí? E aí, eu vou te Gabi-Pirói do Sul! E aí, eu vou te defender, porque eu vou te conhecer e vou te dar uma vez de dar uma vez de ir! Vamos lá. 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 Vamos lá.